Joguei no céu meu anzal pra pescar o sol Mas tudo que eu pesquei foi um roxinol Joguei no céu meu anzal pra pescar o sol Mas tudo que eu pesquei foi um roxinol Joguei no roxinol Leio para casa, tratei da sua asa Ele ficou bom, fez até o som Ling, 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 ling Cantando um rock com um toque diferente Dizendo que era um rock do oriente pra mim Depois fui embora na boca da aurora Pássaro de selha com cheiro de jasmin Cheiro de jasmin E aí 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 E aí